Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no momento do conceito o nosso assunto será poder moderador. Se você não quiser perder nem um pouquinho dessa nossa conversa, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! O poder moderador é uma doutrina criada a partir das ideias do francês Benjamin Constante que se fundamenta na distribuição do poder através de um poder neutro. E é lógico que ele também se fundamenta em uma outra teoria mais antiga ainda que prevê a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. É a partir dessa divisão clássica do poder proposta por Montesquieu que nós vamos ter uma nova visão de organização dos poderes a partir do século XVIII, século XIX. É importante lembrar que sinteticamente o poder moderador deveria ser visto como um poder neutro onde ele seria sintetizado por uma fala O rei reina, mas não governa. Nesse formato, o imperador indicaria nomes para os cargos próximos à alta cúpula do governo, mas também dividiria as suas atribuições junto ao poder executivo. O posicionamento do poder moderador como um poder neutro se dá justamente no fato de ele ser um poder conciliador dos demais poderes e, especialmente nos momentos de crise, ele constituir um elemento de harmonia entre as demais esferas de poder. Porém, no Brasil, o poder moderador vai ter uma roupagem completamente diferente especialmente após a Constituição de 1824 que institucionaliza o poder moderador. E, nesse caso, o imperador vai ser visto como uma figura inviolável e sagrada pois ele não vai se ocupar somente das funções conciliadoras e harmônicas entre os poderes ele vai extrapolar essa esfera e vai também ter ações típicas dos poderes executivos executivos, do poder judiciário e, algumas vezes, até do poder legislativo. Isso se dá no âmbito constitucional, já que a Constituição de 1824 foi otorgada por Dom Pedro I ela não era clara quando ela pregava a separação entre o executivo e o poder moderador confundindo as duas funções. E esse conflito se tornava ainda maior quando a própria Constituição entendia que o imperador deveria ser o chefe do poder executivo o que tornava o imperador em uma figura responsável e irresponsável pelos atos do governo. Porém, no Brasil, só a partir da década de 1860 especialmente no momento das eleições de 1860 é que vai acontecer o início de uma mudança na forma de pensar e de se compreender e de se aceitar o poder moderador no Brasil especialmente porque isso já é um processo que ocorre por conta de um desgaste da figura do próprio imperador. A essa altura dos acontecimentos, Dom Pedro II passou a ter a sua imagem e sua responsabilidade contestadas especialmente no momento em que ele se tornava responsável também pelos atos do governo especialmente quando ele passou a ser visto como alguém que nomeava os ministros e que também deveria ser responsável pelos atos do governo ou dos ministros. Então, ao invés dele ser irresponsável e irresponsável pelo governo ele se tornava, sim, uma figura somente responsável por todos os acertos e também por todos os equívocos que aconteciam na governança do Brasil. Porém, também existiam críticas positivas com relação ao poder moderador especialmente quando se pensava ao sistema político do Brasil totalmente cheio de vícios e impregnado de corrupção entendia-se que somente o poder moderador uma força conciliadora gigantesca à altura do próprio imperador poderia direcionar ou poderia conduzir a política no Brasil para se ter um ar mais harmônico um olhar mais coeso e uma unidade no sistema político do Brasil. Mas, na década de 1870 após um desgastoso processo que envolveu a Guerra do Paraguai e que a imagem do Dom Pedro II já estava deveras desgastada houve um novo questionamento sobre o poder moderador tanto é que essas críticas aumentaram consideravelmente já que todas as propostas de reformas políticas no Brasil Imperial na época previam e questionavam a continuidade desse poder moderador pregando, em muitos casos a extinção desse formato de governo fossem elas reformas propostas por republicanos por liberais ou por progressistas todas elas versavam sobre o mesmo assunto mas você deve estar se perguntando por que haver o poder moderador no molde institucionalizado constitucionalmente já que o imperador ele centralizava todos os poderes já que ele era uma figura que centralizava a política nacional então por que existir o poder moderador? na verdade, essa visão que se tem de um imperador com poderes infinitos ou pelo menos irrestritos ela está fundamentada em uma imagem de um imperador ou de um rei absolutista que neste caso ele de fato concentrava todas as formas de poder porém, para o século XIX no momento da independência do Brasil é claro que esse é um novo momento um momento onde já havíamos passado por reformas burguesas sobre uma transformação da Europa e que de fato isso vai interferir diretamente na forma como o Brasil independente o Brasil imperial vai se organizar e é nesse formato de política que portanto há necessidade da institucionalização do poder moderador são críticas positivas são críticas negativas mas que de certa forma dão uma roupagem uma aparência uma identidade para a política nacional a partir da nossa independência que ocorre lá no século XIX então ela já vem cheia de influências burguesas essas revoluções essas transformações que a sociedade passou ao longo dos últimos séculos e se você quiser entender melhor toda essa influência burguesa nos últimos séculos veja o último vídeo que eu gravei que fala sobre burguesia bom, é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falar de poder moderador é falar um pouquinho da nossa história da nossa identidade dos momentos importantes do Brasil após a sua independência e que de certa forma permitem que nós tenhamos uma compreensão muito mais próxima da realidade do que é o nosso país se você gostou desse vídeo compartilha com alguém propõe uma discussão com um colega com um professor enfim com alguém que goste de Brasil Imperial e se você gosta de Brasil Imperial eu tenho uma playlist gravada no YouTube com todos os assuntos referentes a esse período da história do Brasil se você quiser acessar tenho certeza que você vai gostar beleza muito obrigado se você assistiu até aqui e semana que vem voltamos com um novo vídeo do Momento do Conceito beleza valeu vamos lá vamos lá vamos lá